Você quer saber quanto com o canal com mil inscritos recebe? E também qual foi o valor do meu primeiro pagamento aqui no YouTube? Isso e muito mais no vídeo de hoje! Olá, tudo bem? No ano passado eu publiquei um vídeo aqui no canal onde eu explicava como eu consegui monetizar o canal, quanto tempo demorou e isso e muito mais! O card do vídeo que eu tô falando, eu acho que vai ficar aqui ou aqui, mas também o link tá aqui na descrição. Então assim que você assistir esse vídeo, você assiste esse que eu tô falando, que lá tá bem explicado as etapas que eu tive que passar pra me conseguir monetizar o canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Rona Inácio, eu criei esse canal pra dar dicas com base na minha experiência. Mas sem enrolações, vamos logo ao assunto do vídeo. Bom, primeiramente pra você começar a receber dinheiro do YouTube, você tem que estar qualificado e aprovado pro programa de parceiros da equipe do YouTube. Mas como assim, Rona, programas de parceiros? Bom, é uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo é uma coisa difícil. Pra você ser aprovado pra equipe do YouTube, ou seja, pra você começar a trabalhar aqui no YouTube e ganhar o seu dinheiro, você tem que ter acima de mil inscritos durante os 12 meses e também você tem que ter 4 mil horas de exibição, que equivale a 240 mil minutos assistidos no seu canal nos últimos 12 meses, ou seja, nos últimos um ano. Bom, primeiramente a parte de inscritos, ou seja, de seguidores, das pessoas que vão te acompanhar, isso aí você já sabe. Mas agora a parte de exibições, ou seja, de horas assistidas, funciona da seguinte forma. Cada pessoa que for entrar no seu perfil, ou seja, no seu canal, que for lá e assistir um vídeo. Dependendo assim, geralmente cada pessoa consome o quê? Um minuto, três minutos, depende assim do seu vídeo e do assunto que você vai abordar. Porque nem todo mundo fica até o final do vídeo. Supondo que você fez um vídeo de 10 minutos, a pessoa consumiu aquele vídeo, ela ficou até 5 minutos do seu vídeo. Ou seja, o YouTube vai pegar aqueles 5 minutos e ele vai contabilizar. Aí uma outra pessoa entrou no seu canal, foi em outro vídeo e ficou 30 segundos. O YouTube vai juntar aqueles 5 minutos, mais 30 segundos. Aí outra pessoa entrou, ficou mais 2 minutos. Ou seja, eles vão juntando cada pessoa que vai entrando no seu canal. Ou seja, ela também pode consumir outros vídeos seus e ela vai contabilizando. E aí durante os 12 meses você precisa ter 4 mil horas de exibição. Ou seja, 240 mil minutos assistidos. Isso aí você já captou, né? No meu caso, eu também demorei um ano pra eu conseguir os mil inscritos e também um ano pra eu conseguir os 240 mil minutos assistidos. E foi uma luta, tá? Agora que você conseguiu passar desse requisito, vem mais uma fase que você vai ter que mandar solicitação pra equipe do YouTube. pra eles verem no seu perfil, pra ver se, assim, se você realmente tá aprovado. Pra ver se você não usa músicas com direitos autorais, se você não fica reutilizando o conteúdo dos outros. E aí passando nisso, eles vão, assim, dizer se você foi aprovado ou não pro programa de monetização. Tá, agora que você recebeu a resposta da equipe do YouTube, ou seja, que você foi aprovado pro programa de monetização, entra a terceira etapa. A terceira etapa, você não começa a receber dinheiro logo de cara nas suas mãos. Pra isso, você precisa acumular 10 dólares na sua conta, ou seja, dos vídeos que vão ser, assim, reproduzidos. E com isso, você já entra pra quarta etapa. Agora que você conseguiu acumular os 10 dólares aqui no YouTube, entra a outra parte, que você vai ter que solicitar a sua carta do Google AdSense. Mas tem, porém, a carta do Google AdSense você só pode solicitar 4 vezes. No meu caso, a carta do Google AdSense demorou 3 meses pra chegar. E eu tive que solicitar 3 vezes. Eu achei mais que eu nem recebi mais essa carta do Google AdSense, e, consequentemente, que eu não conseguiria, assim, sacar meu dinheiro. Mas agora você sabendo disso, agora eu vou mostrar quanto que eu ganhei aqui no YouTube. Pronto, eu peguei meu notebook e agora tô no YouTube Studio. E eu vou mostrar pra você quanto tempo eu demorei pra receber meu dinheiro e quanto que eu recebi. Pra vocês irem no YouTube Studio, é uma coisa bem simples. É só vocês baixarem o aplicativo, ir no navegador do celular, ou pegar um computador ou um notebook. Agora eu vou em Estatísticas. De Estatísticas, esses aqui são o gráfico de visualizações, de escritos. E eu vou tampar isso aqui dos meus últimos ganhos, porque não vem ao caso. Mas eu vou colocar, da data que eu recebi, se eu não me engano, foi 21. Vou até vir aqui personalizado. Foi 21 de julho. Vou colocar assim aqui. 21 de julho. De 2021. E eu recebi o pagamento, se eu não me engano, foi em outubro. Outubro não, novembro. Eu vou colocar 15 de novembro, porque é quando o YouTube, ele coloca na rede quanto a gente recebeu. Ou seja, do rendimento do mês passado. Novembro. Pronto. Bom, de 21 de julho a 15 de novembro, eu tive 35 mil visualizações, 1.900 horas de exibição, 356 inscritos. Deixa eu ver aqui. E aqui dá para acompanhar. Olha aqui, de visualizações, teve dia, teve um dia que eu tive um pico de visualização de 890 visualizações. E agora, eu vou colocar aqui em dinheiro, para vocês verem. 890 visualizações. Eu ganhei 16 reais e 97 centavos. O meu primeiro pagamento foi 29 centavos. No dia, quando eu fui aprovado para aqui, para a equipe de monetização, eu pensei, gente, 29 centavos não é nada, né? Tipo assim, claro que esse dinheiro já ajuda, mas 29 centavos. Eu pensei, então, isso aqui é uma ilusão. Mas, no segundo dia, já deu um salto para 7 reais e 23 centavos. Então, foi uma coisa que me deixou animado. Só que também, agora, eu tenho um porém. Os ganhos aqui do YouTube, não é porque eu tenho um canal de mil inscritos, que significa que todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Vai dependendo do tema, ou seja, do nicho que eu vou falar. E, com isso, eu recebi o total... Deixa eu até colocar um dinheiro aqui, ó. Teve dias que eu ganhei mais, teve dias que eu ganhei menos. Ah, só vou dar uma pausa aqui no vídeo, antes de eu mostrar quanto eu recebi aqui do YouTube. Não é porque eu tenho um canal com mil inscritos, que significa que todo mundo que tem mil inscritos vai receber o mesmo valor que eu ganho. Isso aí vai variar muito. Por que vai variar? Bom, os nossos ganhos, eles variam da seguinte forma. Depende do assunto que você vai falar aqui no YouTube. Ou seja, o meu assunto, às vezes, pode, assim, pagar mais alto do que uma pessoa. E outra pessoa, exemplo, com a pessoa X, recebe mais do que eu. Então, assim, vai depender do nicho que você vai escolher para você falar no seu canal. Ou seja, tem nicho que paga mais, tem nicho que paga menos. Então, ou seja, às vezes, se você também tem mil inscritos, você vai receber mais do que eu. Mas isso é uma coisa, assim, que é uma coisa, assim, que a gente não tem como saber. Não tem como você ir no canal da pessoa e falar, ah, ela recebe isso aqui por mês. Tem como você deduzir, mas isso daí já é um assunto para outro vídeo. E aí, você sabendo disso, eu vou mostrar aqui mais ou menos quanto que eu ganhei, né? Depois que eu fui aprovado. Teve dias que eu ganhei R$7, deixa eu ver, R$4,50, R$3, e aí ficou variando muito, ó. Teve dia que eu ganhei o quê? Deixa eu ver aqui, R$2, R$0,85. Tipo assim, esse dinheiro, assim, de grão em grão, galinha de papo. Ou seja, me ajudou bastante. E aí, depois de, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, eu recebi meu dinheiro. Ah, só tem um porém aqui. Eu demorei quatro meses para receber o dinheiro. Quatro meses, assim, entre aspas. Porque eu solicitei a minha carta, foi o quê? Mas foi no junho, se eu não me engano. Junho ou julho. E aí, demorou quatro meses para me receber esse dinheiro. Então, durante os quatro meses, eu recebi R$129. Agora, eu vou colocar convertido para brasileiro. Vocês vão ver aqui quanto que eu recebi. Foi. Bom, eu fui nas configurações aqui e coloquei para real brasileiro. Então, ou seja, dos R$129 convertendo para Brasil, ou seja, para real brasileiro, eu ganhei R$689,78. Eu teria recebido esse dinheiro antes, mas assim, como a minha carta do Google AdSense demorou três meses e meio para chegar, eu teria recebido ela em outubro, na verdade. Mas eu tive que esperar um pouco, porque eu tinha que colocar o código do Google AdSense, para me, assim, liberar o dinheiro e para ele vir para a minha conta. Então, demorou um pouquinho. Bom, gente, eu resolvi gravar... Bom, gente, eu resolvi gravar esse vídeo para ser incentivo, assim, para muitas pessoas, ou pelo menos para você que está assistindo esse vídeo, para você começar a gravar vídeos para a internet, talvez para você começar a ter uma renda extra. Ou seja, esse dinheiro não é muita coisa, mas também, assim, vai te ajudar nas suas despesas, ou sei lá, mais o quê? E dependendo, assim, do tipo de conteúdo que você coloca na internet, ele pode viralizar, ou seja, você vai receber muito mais do que isso aqui e vai ter, assim, a te ajudar na sua dependência financeira. Mas aí também você vai ter que ralar bastante, colocar bastante conteúdo na internet, e aí com o tempo você vai conseguir, assim, realizar, ou pelo menos ajudar nas suas despesas. E foi isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei e também de se inscrever no canal. Ah, e também ative o sininho, que é toda vez que eu publicar algum vídeo novo, você vai receber a notificação. Você está esperando o quê, tá? É de graça. Tchau, até o próximo vídeo. O card do vídeo vai ficar sugerido, acho que é aqui ou aqui. O card do vídeo, acho que vai ficar aqui ou aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.